A gente se encontra aqui na Câmara Municipal da Cidade de Parnamirim, a Casa do Povo. E vamos aproveitar e falar com os vereadores. Na semana passada, nós realizamos audiência relacionada ao Dia Municipal da Adoção, onde é um tema de suma importância, onde a gente vem discutindo junto ao Executivo, junto ao Poder Judiciário, Ministério Público e a Casa Legislativa sobre este tema, para que a gente possa fazer políticas públicas eficazes para essa população. E agora, na última quinta-feira, também realizamos sobre um tema que são as fissuras lábio-palatinas, onde ainda é um tabu, pouco se discutido, mas que a gente precisa dar voz a essa população, a esses pacientes que necessitam de vários cuidados. Então, com este intuito, estes dois temas, procuramos discutir para fortalecer uma melhor assistência a esta população tão necessitada.